Hermes e Renato Vocês votaram! E o mascote vencedor foi o Vasilito, o Canarinho Cachaceiro, que é homenageado agora no Samba-Enredo da Cova, feito pelo Grupo Hermes e Renato! Alô, Hermes e Renato! Chegura! Canarinho cantou, o povo brasileiro, o peito catarrado, Canarinho Cachaceiro. O Canarinho cantou, o povo brasileiro, que a Copa é no Brasil, mas só vai quem tem dinheiro. É Copa do Rio, o gigante acordou. Acordou com a diversaca, carinchada de cachaça, deitou, virou pro lado e roncou. Tudo junto nessa corrente, soltaram com ela um grito de emoção. O Brasil traz a dança pra gente, se não for alto, mais uma vida de confusão. O Brasil traz a dança pra gente, se não for alto, cospita na boca o coração. E esse povo sofrido em banhela, que acredita e trouxe pra seleção, tá sem comida na panela. Mas depois dessa Copa, a Dilma te paga um dogão. Esse povo que é cheio de pereba, que todo dia se fode e pega a fusão. Vai comer com o canela, e assistir na TV, os gringos torcendo para a seleção. Canarinho cantou, o povo brasileiro, o peito catarrado, Canarinho Cachaceiro. Canarinho cantou, o povo brasileiro, que a Copa é no Brasil, mas só vai quem tem dinheiro. Canarinho cantou, o povo brasileiro, o peito catarrado, Canarinho Cachaceiro. Canarinho soltou, o alto do puleiro, uma bosta na cabeça, do povo brasileiro. Vem, vamos, vem, vamos, vai, que lindo!